... para a sua nova dieta, porque o garoto do Tchan vai entrar em dieta. E é a Jéssica Cruz que vai mostrar agora como o garoto do Tchan, ele vai poder se alimentar melhor. De uma forma, vai tirar o pão, o bolo, o quindim, o pudim, a sopa, que a sopa dele é com mocotol, é com pé, com ureia, com coco, com costela. Então, Jéssica, o que é que você vai apresentar para o Tchan e para o nosso telespectador? Uma curiosidade agora, vá. Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, garoto do Tchan. E bom dia a você que está assistindo ao Balanço Geral Manhã. Quero dizer primeiro que eu também estou de rosa. Também sou uma rosinha de vocês, viu? Olha, o Tchan agora vai ter que comer macaxeira, raiz, né? Porque raiz emagrece, é bom, da massa magra ao corpo. Então, é isso que ele vai comer. Só que eu vou mostrar ele antes de mostrar aqui a macaxeira de fato, que eu não sei se a gente vai mostrar, porque é raiz. Mas é um pé de macaxeira que é um dos maiores, se não o maior daqui do estado de Sergipe. Fica aqui nessa casa, no Lamarão. É a casa do São Francisco. Olha, do São Francisco, do Seu Francisco. Mas é um São Francisco também. Olha, a gente está entrando aqui. Licença, viu? Bom dia, Seu Francisco. Olha, está todo mundo ali. Seu Francisco, a esposa dele. A gente está entrando aqui no quintal do Seu Francisco. Por quê? Porque esse pé de macaxeira, ele já chegou a mais de seis metros. O Seu Francisco teve que poudar, porque senão ia para a casa do vizinho. E olha que é alto, viu? O muro do vizinho. É alto. Mesmo assim, é grande, né? Olha, esse pé aqui, ó. Eu vou mostrar. É gigante. Teve que dar uma curvatura aqui no pé. Ele fez um U. Para ele não ir para a casa do vizinho. Fez um U aqui, né, Seu Francisco? Bom dia. Bom dia, bom dia. Me diga uma coisa. Qual é o segredo desse pé de macaxeira? É adubo. Saber tratá-lo no tempo certo. Sempre a água no tempo do verão e agora a chuva. Toma conta. Mas eu acho que tem algum segredo nesse adubo aí, nessa areia, né, não? Não, acho que a terra é boa também, né? E a benção de Deus também, né? Então é uma casa muito abençoada. Com certeza. Com certeza. E é verdade que já chegou a mais de seis metros? Ele chegou a dar seis metros e quarenta centímetros. Ele topou no chão. Eu podei e hoje está com cinco metros e quarenta mais ou menos. Tem mais aí. Ele topou no chão. Olha os galhos aqui onde eu fui para dar. Ei, as galinhas estavam aqui, ó, cantando, acordando todo mundo. Olha, ele teve que dar uma curvatura aqui. Chega para cá. Como é o nome da senhora? É de Leide. Dona é de Leide. Dona é de Leide. A senhora é esposa do Seu Francisco. Também ajuda o Seu Francisco a cuidar desse pé de macaxeira. É tão gigante, né? É verdade. Quando ele viaja aí, eu fico tomando conta. E o que a senhora bota aqui nesse adubo? Ele que põe, não sei. Tem algum segredo não, Seu Francisco? Não, é natural. É natural. É natural. Você põe para curtir e depois você põe. Porque se você põe ele fresco, ele queima a planta. Entendeu? Gente, o que é inusitado também é que eles... A gente costuma encontrar o pé de macaxeira em sítio, né? No interior. Mas aqui numa casa, num fundo de um quintal, realmente, eu nunca tinha visto, viu, Seu Francisco? Verdade, isso é admirável, é muito bonito. Agora, eu quero saber se vocês já comeram dessa macaxeira. Porque, para quem não sabe, a macaxeira é uma raiz. Então, ela fica aqui dentro da terra. Não tem como a gente mostrar, né? Mas vocês já comeram? Essa macaxeira também é grande. Não, outro pé que nem nós arrancamos já por duas, três vezes. Esse aqui ainda não. Mas eu tenho certeza que tem um melhor que dá no mínimo, dá uns, oito quilos. Da outra vez que vocês arrancaram, foi que tamanho assim? Mostra assim na mão. Oitenta centímetros. Foi. Como? Oitenta centímetros, uma mandioca. Dessa grossura. Ó, gente, dessa... Quer dar essa grossura? Dessa grossura. Dessa grossura, enorme. Deu para todo mundo. O senhor não deu para os vizinhos, não? Com certeza, eu dei para os vizinhos que comeu também. A família... Então, eu vou fazer um pedido aqui. Porque quando o senhor for tirar novamente essa macaxeira, para o senhor chamar a gente, para a gente mostrar essa macaxeira e comer a macaxeira também. Porque eu já tomei um cafezinho aqui. Pois não, foi um prazer. Agora tem outro detalhe. Hoje, 3 de abril, é aniversário do seu Francisco. 68 anos, Diego. Isso, 68 anos. Feliz aniversário, viu? Obrigado, obrigado. Ó, tá aqui a esposa toda feliz, que a gente chegou aqui. Ela já preparou um cafezinho para a gente. Só eu tomei um cafezinho, viu? Então, ó, Diego, você não quis me dar café direito hoje? Esse pessoal aqui me deu café, tomei café, viu? Parabéns, muito obrigada. E mostra a gente a macaxeira depois que eu quero ver. Com certeza, com certeza. Não, não, não. Tá ligado. E eu ainda acho que tem algum segredo nessa terra aqui. Não, o segredo é, é muito normal. É a bênção de Deus. É. É uma casa benção. É a bênção de Deus, é verdade. Mas vocês não pensam em plantar outras coisas, não? Para ter mais coisas inusitadas aqui no Quital. Nós plantamos, sempre nós temos aqui. Muita alface, corvo, sempre nós temos. Entendeu? Sempre eu planto. Tem as galinhas ali do outro lado. É uma coisa maravilhosa. Diego, tá aí então. Ô garoto do Tchan, tá vendo? Você tem que plantar um pé de macaxeira na sua casa, que é para você ficar mais light, para você ficar mais saudável, principalmente, né? Larga o bolo de leite, meu filho. Certo, Jéssica, agora essa macaxeira aí vai me engordar, porque é muito grande. Olha o tamanho do pé. Eu acho que o casal aí não vai nem tirar a macaxeira daí, porque já criaram carinho pelo pé aí de macaxeira. Mas tá aqui, pessoal, ó, a dieta do Tchan, tá vendo? Ele come aqui sozinho esse bolo todo, menino, ó. Eita delícia. Chega, tô me lambendo. Tá se lambuzando já, é? Jepa! Eita, é se lambuzando, não é me lambendo. Ah, não é que eu falo... Quem se lambe é gato. Ah, eu me lambuzo. É, aí você vai se lambuzar ao comer o bolo. Ao comer o bolo. É bom. Você quer que eu sei sua chacreta, hein? Porque todo programa eu tô chacreta. Você boteu ali. Começou. Seu Antônio, pera aí ainda, viu? Pera aí ainda. Deixa eu entregar o bolo aqui, porque senão o Tchan vai comer todinho esse bolo. Guarda aí pra gente, esconde dele. Ó.